Olha só, a Microsoft então demitiu a equipe de diversidade, equidade, inclusão, aquela putaria toda que vocês já sabem, né? Vem muito daquela parada de que os jogos hoje, eles precisam ser inclusivos de todas as maneiras e isso é uma coisa que, ao meu ver, tá não apenas acabando com a indústria de jogos, tá tirando um pouco do tesão da indústria de jogos, porque assim, tu sabe que todos os personagens vão ser iguais, né? Todos os plots vão ter que ser iguais, todos os personagens vão ser iguais, todos eles vão ter que ter um relacionamento homossexual, todos eles vão ter que, sabe, ter um milhão de coisas legais. E um dos jogos lá do passado, que eu joguei bastante, deixa eu mostrar pra vocês aqui, é o Horizon, né? O Horizon Zero Dawn é um jogo fantástico, é um jogo muito bom. Quando eu joguei esse jogo, se eu não me engano, a minha primeira filha era bem pequenininha, né? E tu acompanha a Eloy, né? Eloy! Tu acompanha a Eloy desde criança. Tu acompanha a Eloy desde criancinha. Então ela tá lá, aquela criancinha cabeçudinha, aquela criancinha cabeçudinha, né? E tu... E cara, é assim, eu me emocionei, né? Eu, apesar de ser um sociopata, eu me emocionei, cara. Tu joga aquele tutorial daquela criancinha cabeçudinha, jogando lá, ajudando os amiguinhos, as crianças jogam pedra nela, sofrem bullying. Cara, ela tinha tudo pra ser um fracasso total de vida, e ela falou, não, eu vou me puxar, eu vou... E ela treinou e me destrói máquina com flecha. E tem aquela transição, cara, que eu cheguei a me arrepiar, eu cheguei a me arrepiar agora aqui. Onde a Eloy, ela tá lá, ela é uma criança, ela vai crescendo, crescendo, dela se torna nessa adolescente, essa jovem mulher que ela é, agora ali e tal. E cara, pra mim aquilo foi uma coisa assim, fantástica, cara. Foi muito legal, né? Então, tipo, nesse jogo, mostra que a gente consegue sim fazer um jogo com inclusão, né? Tem um monte de mulher lá que é líder, tem gente branca, tem gente preta, tem gente azul, tem gente de tudo que é cor, né, cara? É um jogo extremamente inclusivo. E é um jogo que na época, tu não viu ninguém reclamando que o jogo era inclusivo demais ou algo do tipo. Porque o superpoder da Eloy, não era ela ter uma vagina. Se não chegava um monstro lá, não chegava um tirânico, que é esse monstro aqui, não chegava um tirânico pra bater nela e ela usava um raio da vagina e matava o bicho. Não, o fato dela ser uma mulher ou não não influencia em nada na história. Tanto que tem uma prova lá, que é a prova da aprovação, que eles chamam, né? Um teste da aprovação. E cara, é homem, é mulher, é os mais jovens, é uma galera inteira, assim. E aquilo eu achei muito legal. É super inclusivo. Lá todos são um lixo, todos são iguais, entendeu? Eu achei super fantástico. Joguei o jogo, zerei o jogo, platinei o jogo, rejoguei o jogo. Achei muito bom. A história é muito boa. E a protagonista é mulher. E o legal também da história do Horizon aqui, o Zero Dawn, é que a Eloy em momento algum ela é sexualizada. Em momento algum a Eloy aqui dentro do Zero Dawn, ela é sexualizada. Isso eu achei uma coisa fantástica, cara. Porque, pô, cara, tem uma ou outra roupinha ali que aparece um pouquinho da barriga. Mas não é aquela coisa Lara Croft da vida, entendeu? Não tem esse tipo de coisa. Agora eu tô jogando o Forbidden West, 12 horas que eu tô jogando agora, mas no Forbidden West, aquela pauta identitária, ela já estava em andamento. Aquela pauta da Sweet Baby Inc, aquela pauta de estúdios terem departamentos de inclusão e diversidade já estava em pauta. E aqui, nesse jogo, o que que acontece? Quem que dá em cima da Eloy? Hã? Uma outra mulher. E aí tu pode escolher. Tu fica com a menininha ou não fica com a menininha, entendeu? Então eu tive assim, ah, eu não sei, eu não sei se, eu acho que os jogos, jogos muito bons, filmes muito bons, histórias muito boas, elas não necessariamente precisam ter uma historinha de amor no meio. Dá pra ter uma história sem ter um affair, que hoje é tudo assim, né, tem que ter um casalzinho bonitinho pra vender, sei lá o que que eles vendem, não sei. Mas assim, no Forbidden West, tu vê que a pegada do jogo ali já tá um pouco diferente, sabe? Já mudou. A pauta identitária, ela já foi importante aqui. E isso aqui pra mim, tudo bem, ok, eu vou jogar o jogo, eu tô gostando, jogabilidade tá legal, as armas tão legais, o jogo realmente tá bem legal, apesar de eu ter jogado apenas 12 horas, sendo que o Zero Dawn eu joguei, sei lá, mais de 100, né? E aí nós temos uma outra coisa que é muito legal, né, que, tipo assim, o pessoal demitiu o setor deles, né, de diversidade, não que a Microsoft vai deixar de ter diversidade, eles vão continuar tendo diversidade, mas não enfiando goela abaixo. E tem uma outra coisa legal, um dos melhores desenhos que vocês vão ver na vida de vocês é o desenho chamado Arcane, baseado numa coisa que eu critico pra caralho, que é o League of Legends. Então nós temos esse desenho chamado Arcane, cara, isso aqui é uma obra-prima, tá? Eu não tava nem aí pra League of Legends, eu nem sabia quais dos personagens, eu sabia que essa de cabelinho azul aqui, eu sabia que a de cabelinho azul e a de cabelinho vermelho aqui eram personagens do jogo, isso eu sabia, não sabia mais nada, não conhecia mais nenhum outro, tá? Isso aqui, galera, é uma obra-prima, é uma obra-prima. E ninguém reclamou da lacração que tem no seriado. E no seriado tem, no seriado tem mulher querendo ficar com mulher, tem um monte de coisa, entre muitas aspas, estranha. Só que as coisas estranhas, a diversidade, ela não foi enfiada goela abaixo, não foi aberto a boca do espectador, assim, e fala, olha aqui, pega aqui esse casal homossexual, vai, não, eles vão, eles vão matar o monstro principal. Não, não teve nada disso. E eu vou dizer, eu sempre quis fazer um episódio, fazer uma live só sobre Arkane, porque eu olhei várias e várias vezes e eu me apaixonei pelos personagens, eu gostei muito dos personagens, porque tem uma personagem aqui, tem uma personagem aqui que agora ela apareceu na nova temporada, ela tá na capa ali, eu quero ver se eu acho uma foto dela, é essa menina aqui, essa sniper aqui, essa menina aqui que ela quer ser policial. E a família dela fala assim, não, mas vem cá, tu é do alto nível, tu é da alta hierarquia, ela tá aqui. Como é que é o mesmo nome dela? Cassidy, eu não lembro como é o nome dela, desculpa, Caitlyn, é, Caitlyn, isso aí. A Caitlyn, ela quer ser policial, ela quer prestar um serviço pro povo, ela quer ajudar o povo. E os pais, não, mas nós somos da alta casta, você vai ficar aqui, vestidinha aqui de boa, não, eu quero ser policial. E aí, mini spoiler, desculpa passar esse spoiler de um desenho de três anos atrás pra vocês aí, a Caitlyn, ela fica com, a Vi, que é essa vermelhinha aqui, de cabelinho vermelho, ela é uma mulher meio máscula, ela luta, né, as armas dela são duas luvas, ela luta, ela dá porrada, ela sai na mão com os homens, não importa, foda-se. E não tem nada de errado com isso, porque no seriado tu entende que ela se desenvolveu daquele jeito, sabe, tu não bota em um momento algum que, ah, vai, é uma lacração, ela é muito forte, o estereótipo dela, não tem nada disso, tu entende que é daquele jeito, porque não foi empurrado ela abaixo, ela não tem o super poder de ter uma vagina, não, ela apanhou, ela brigou, ela tem que lutar a cada dia pra deixar a vida dela, tá ligado, pra transformar a vida dela em algo legal. Em algum momento da série, essas duas gurias se conhecem, a Caitlyn e a Vi, e aí rola, né, cara, rola aquele olharzinho, aquela, assim, uma parada sutil, sabe, uma parada sutil, sabe aquele bromance que o cara tem, o cara tem um melhor amigo, o cara tem um amigo que tem, aquele bromance, sacou? Rola meio que uma parada entre elas, e tem uma cena que eu acho que é a cena mais fantástica desse seriado, que a Caitlyn tá no banho, ela tá no banho, pelada, obviamente, com as mãos na parede olhando pra baixo, e o seriado não tem um narrador, não tem um narrador falando, e Caitlyn, você tá pensando, não, fica subentendido que ela tá o quê? Ela tá pensando, a Vi, pra que lado que ela vai levar a vida dela, só que é uma coisa sutil, não é uma coisa assim, não, eu quero chupar aquele cu, não, não, é uma coisa sutil, é uma coisa, é uma coisa que, que até, assim, beira a ser uma coisa bonita, e ela tá lá pensando, e outra coisa na série, a Caitlyn é muito bonita, obviamente, todos, praticamente todos os personagens são muito bonitos na série, e a Caitlyn tá lá toda bonitona, e o que que acontece? Qualquer outro estúdio, qualquer outro estúdio, mostraria uma ponta de teta, daria uma sexualizada na cena, mas aí que é a diferença de uma coisa que é brilhante na série, eles não precisam sexualizar a Caitlyn, eles poderiam, se eles sexualizassem a Caitlyn ali, ia dar corte no YouTube, ia dar vídeo pra cima, ia dar vídeo pra baixo, o pessoal ia ficar louco, e ela tá lá, não aparece, né, não aparece, aparece uma silhueta, não aparece seios, não aparece nada, entendeu? e tu vê que ela tá numa briga entre ela, pô, eu quero ser uma policial, pô, vai, sabe, eu não sei, me parece que é uma pessoa que nunca teve carinho, é uma menina que nunca teve carinho de outra pessoa, sempre foi criada por uns robôs, entre aspas, os pais dela, só por servos, só por empregados, e na primeira pessoa, que nesse caso foi uma menina, teve algum tipo de contato com ela, entendeu? e ela meio que, hum, será que ela não quer ficar com, será que, ela fica, não fala isso na série, mas tu nota que ela fica naquela vibe de tipo assim, será que, o que que eu faço da minha vida agora? Ela tá no momento que todos nós já passamos, ou boa parte de nós já passamos, que é quando tu sai daquela adolescência pra te virar um adulto, e quando a gente sai da adolescência pra te virar um adulto, é uma bosta completa, irmão? Tu não sabe o que que tu vai trabalhar, tu não sabe o que tu vai fazer, não sabe porra nenhuma, e cara, eu gosto muito daquela cena, eu gosto muito daquela cena, né? E no final, não acontece nada do que o pessoal acha que vai acontecer, né? A Caitlyn faz o serviço dela, a Vi faz o serviço dela, tem muita luta, tem muita música, é, é muito legal a parada, mas você tá entendendo que tipo assim, isso aqui foi uma questão de inclusão, foi uma questão de girl power, mas não foi uma coisa empurrada a guiola abaixo, não foi uma parada assim, ah não, vai chupar esse cu sim, vai sim, não, não foi nada disso, isso aqui é inclusão, isso aqui é uma história legal, entendeu? Assim como lá no Horizon, no Zero Dawn, também é uma história que teoricamente poderia, ah não, é inclusão, é girl power, é uma Mary Sue, e não, é uma história realmente legal, que perdeu um pouco do peso no 2, onde o poder de ter uma vagina já passa a ser maior do que as habilidades da personagem, entendeu? Então tipo, sei lá cara, eu acho que a Microsoft ter demitido o setor de inclusão deles lá, não significa porra nenhuma, eu acho que tanto a Microsoft, quanto a Sony, quanto as empresas, elas tem que focar em fazer jogos bons, histórias boas, seriados bons, e acabou, se tem um casal homossexual, ou se não tem, ou se é inclus, se não é, se tem cabelinho verde, se tem cabelinho colorido, pra mim é tanto fácil, a história é boa, a história é sólida, a história mexeu, a história fez o bagulho, e cara, a Arkane, tem uma das melhores histórias, que eu olhei nos últimos anos, é uma das melhores histórias, é muito bem feita, é muito bem roteirizada, é muito bem desenhada, é uma obra-prima, é realmente uma obra-prima, até posso falar uma coisa aqui, que vocês não ficam bravos, tipo assim, eu acho que, meu desenho, a obra de desenho, e tal, que eu acho mais top, obviamente é a Kira, nunca ninguém vai tirar a Kira, mas a Arkane, eu acho que eu colocaria facilmente, no segundo lugar, porque a história é boa, e eu acho que até pra mim, que eu não acompanho League of Legends, pra mim é melhor ainda, eu acho que o cara que não acompanha League of Legends, é melhor ainda, porque como eu não sabia, quais personagens estavam no jogo, porque se o personagem está no jogo, ele não vai morrer ali no seriado, entendeu? Como eu não sabia, quais personagens que estavam no jogo, pra mim foi melhor ainda, porque, caraca, olha o que aconteceu, uau, sabe, tinha gente que já sabia, esse personagem está no jogo, entrou na season tal, entrou não sei o que lá, então não vai acontecer nada com ele, porque ele ainda não se transformou, na evolução dele, eu sei que, alguns daqueles personagens ali, tem uma evolução, dentro do jogo e tal, então ali é uma história deles, um prequel, e não sei o que, só que como eu não sabia de nada disso, pra mim foi maravilhoso, então se você não gosta de League of Legends, ou nunca jogou League of Legends, dá uma chance pra Arkane, cara, Arkane é muito acima da média, é muito acima da média, tem sim, lacração, tem sim, essa parada, mas novamente, não é nada, guela abaixo, é algo que tu vai passar, e vai passar de boa, sutil, tranquilo, nada, tipo assim, que tu vai ficar olhando pros lados, vai passar bem tranquilo, né? tchau, Tchau.